Bom dia pessoal, investi mais uma vez na área, trazendo um problema que está sendo recorrente nos grupos. O pessoal começou a jogar há pouco pela rede iOS e está encontrando problemas na RAM. A minha, por exemplo, aqui está em 63%. Pela Wax o pessoal já sabe como resolver, mas pela iOS estão tendo um pouquinho de dificuldade. Tem também o pessoal que está jogando on play, então acaba gastando bastante RAM e não sabe como estar colocando. Olha, inclusive aqui eu tenho 1.58 EOS para ganhar. Vamos confirmar aqui. Show de bola. Vamos fazer então o que é o passo a passo. Eu vou deixar esse site na descrição aqui, mas você mesmo pode escrever, é blogs.io. Aqui a rede, são várias redes, veja se está conectada na rede EOS. Aqui a linguagem, pode deixar inglês ou espanhol, o que você achar melhor. Clique aqui na parte de login. Qual a carteira que você está usando lá para jogar o prospector? Alguns estão usando a Anchor. Eu estou usando a Wombat, então vamos conectar na Wombat. Aqui já está a minha carteira conectada aqui em cima. Verifique aqui se é a sua carteira. Qual o próximo passo? Você clica aqui nessa opção de wallet. Note que minha RAM está em 64%. Como que eu faço para baixar essa RAM? Eu venho aqui no lado esquerdo, onde está escrito comprar ou vender RAM. Aqui é a minha carteira. Eu vou comprar a RAM. Quanto que eu vou colocar? Então aqui nessa parte aqui, você deixa selecionado EOS. Vamos colocar aqui um EOS de RAM. A pedindo da nossa senha. Vamos pagar um EOS de RAM. Confirmar. Deixa eu atualizar a página aqui. E aqui está, pessoal. Lembra que estava em 64%? Foi para 6%. Ah, mas o Levito gastou um EOS. Beleza. Quando você não quiser mais jogar o prospector, por exemplo, em outro jogo, você pode vir e vender essa RAM. Você clica aqui do lado direito. Mesmo processo. Clica aqui. Clica aqui em vender RAM. Se eu colocar a quantidade máxima, vai vender aqui. 1.03. Clico aqui. Pronto. O EOS volta para a minha carteira. Mesma coisa com CPU e NET. A CPU, posso colocar, por exemplo, 0.1 EOS. Vamos colocar 0.1 para NET. Então, 0.1 para CPU e 0.1 para a NET. Pessoal, lembrando, isso aqui são valores irrisórios. Isso aqui você não precisa tirar do seu bolso. Acabou de colocar ali. Olha que top. Então, eu tenho 0.1 EOS para CPU, 0.1 para a NET. Nem precisava. Coloquei ali só como exemplo. E tem 1 EOS para RAM. Como que você faz para ganhar esse EOS, caso você não tenha? Vem aqui na OnPlay. Eu vou deixar meu link na descrição. Já tem vídeo explicando sobre. Tem caixinhas aqui embaixo para abrir também. Então, aqui você consegue suas EOS. Não precisa estar gastando. Até porque EOS é baratinho também. Então, aqui eu já consegui bastante moedinhas só jogando esses jogos. Entra um por um. Vê o que é que precisa fazer. Tem uns que são bem facinhos. Tem alguns que têm algumas missão. E, inclusive, você ganha NFTs também por estar jogando eles. Os NFTs você consegue vender. Deixa eu ver se eu tenho algum aqui. 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 No caso, os NFTs aqui eu não tenho porque eu já vendi. Aqui é bem fácil de estar conseguindo as OneBooks. Tem as missões diárias. Aqui está dizendo para jogar qualquer joguinho. Jogar mais 100 OneBooks e assim por diante. E se convidar amigos, ganha 1.000 OneBooks. Aqui. Convidando um amigo. Vou deixar o link aí. Se um amigo entrar aí, já ganha 1.000 OneBooks também. Mas tem uns joguinhos bem legais. Você pode estar instalando o celular e colocando os seus filhos e jogar aí. Esse aqui. Se chegar no nível 50, por exemplo, ganha um NFT. Então, esse aqui por 1.000 OneBooks você tem a chance de ganhar um NFT. Então, chega no nível 50 nesse aqui, pessoal. Pega esse NFT. Vai lá no... Pega esse NFT. Vai lá e vende. O que acontece? Está precisando aí de iOS? Vem aqui rapidinho. Clica aqui em cima. Vê as missões que tem para fazer. Por exemplo, aqui jogando Heroes Heroes. Chegando na posição 50. Não é difícil chegar. Você ganha um NFT. Pega esse NFT. Vem na Atomic Hub. Clica aqui e vende. O pessoal está vendendo. 0.12, 9.87. Entre outros. Dependendo do NFT que você ganhar. Pode pegar um valorzinho bom. 55 centavos de dólar. 0.07 centavos de dólar. Então, é variado. Tem vários games aí. E tudo isso aqui, o pessoal ganhou. Beleza? Até mais. Escreva o canal, deixa o seu like. Dúvidas no grupo do Telegram. Então, já vai resolver esse problema aqui para vocês de memória RAM. Deixa eu atualizar aqui. Estava em 63%. Vamos ver para quanto que foi. Olha aqui, pessoal. Memória RAM. 6.32. Viu? Resolvido aí na hora. Bem fácil. Vamos aqui, está coletando mais barro. Não tem como. Opa, tem coisinha aqui. Tem prego. Mas não cabe. Meu avatar está com a mochila cheia. Tem como reduzir o peso. Aqui eu estou com 30 quilos. Eu preciso reduzir o peso. O que eu vou fazer? Eu vou fazer mais uma dessa... Desse bloco de ferro. Vai reduzir aqui em 3 quilos a minha mochila. Foi para 27 quilos. Beleza? Aqui eu estou minerando ouro também, pessoal. Eu queria ver como está a mineração de ouro. Eu acho mais rentável fazer os iron plate e os blocos steel. Mineração de ouro. Olha aqui, pessoal. Eu vou colocar o cara para minerar aqui. Vou colocar aqui por uma hora para vocês terem uma noção. Vou colocar ele para minerar por uma hora. Aqui ele vai minerar diretamente o ouro. Lembrando. Vamos ver quanto vai dar de ouro. Eu já tenho 8 mil ouro ali para vender. Mas aqui embaixo, pendente e amalte. Ele está minerando por uma hora. Ele vai minerar apenas 33 ouro. Lembrando que esse ouro aqui eu tenho que ir lá no banco e vender. Então eu vou ter um sprigio. Vou perder um pouquinho. Eu acho mais rentável estar fazendo os steel blocks. Mas daí vai de cada um. Eu adoto múltiplas estratégias. Mas a que eu achei mais rentável foi essa aí. Vou colocar aqui. Fechou? Isso aí. Se inscreva no canal. Deixe seu like. E resolva o seu problema de memória RAM.